E aí Alô galera ligada na EA Sports, é hoje, grande decisão. Eu sou Gustavo Villani e tem ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. É Inter de Milão e Manchester City. Os dois times deram o seu melhor na competição e agora chegam ao seu ápice. A taça tá aí, alguns passos deles. Há apenas uma vitória de distância, mas é uma vitória que vai requerer muito esforço. Ninguém quer morrer na praia e a disputa pra erguer o caneco vai ser muito forte. Eu tô na expectativa de muita dedicação técnica e tática dos dois lados. A Inter de Milão tá escalada confirmada. No gol, André Onana. De Vrij entra com o screenar do miolo da defesa. Mictarian será titular com Varela pelo meio. E Lautaro fecha a escalação com Dzeko no comando do ataque. Tá na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Aqui entra com Walker nas laterais. De Bruyne vem pro jogo com Rodri pelo meio. E Haaland fecha a escalação do comando do ataque. Vamos nessa! Com a saída do Manchester City começa o jogo. Faltou um pouquinho. Lateral. Nicolo Varela. Bom corte. A jogada era boa. Rodri. Ele carrega com a opção pro passe. Olha o gol. Não bate na hora do chute. Que espetáculo. salva a defesa. Caio, tem gente que pagou o ingresso só pra ver esse cara jogar. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. Vilani, é daqueles jogadores que chamam o público pro estádio. Haaland. Mares carrega. Bola tomada. Bola tomada dentro da área. Zico. Passe pro Varela. Vai conduzindo a bola. chega a marcação, tira pela linha lateral. O Manchester City ganha. Arreveço. Rodri. Mandou pro gol. Rodri. Fecha o ângulo. roubada limpa pra ficar com ela sem falta. Pode fazer pra desempatar. Pode fazer pra desempatar. Gol. Pra abrir o placar. Caio Ribeiro na grande decisão. E tomara que seja o primeiro de muitos gols. Tem tempo pra isso. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Recomeça a Inter. Derrota parcial por um gol. Vamos ver como reage. Vantagem. Continua o lance com o Manchester City. Achou a opção. Mandou por cima. Opa, parou. Impedimento marcado, Caio. O que é que faltou? Me explica. Acho que tem que reconhecer o mérito da defesa também, Guga. Ninguém dormiu no ponto na hora de sair pra deixar o adversário em condição de impedimento. Dá até pra rolar a bola. Partiu. Para na marcação na hora, Caio. Forte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. Foi falta. No entanto, o árbitro dá vantagem. É da Inter. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Foden. Ele desce pro ataque na moral. Várez carrega. Chega bem pra roubar. Ela sai. A Inter ganha arremesso. Skriniar. Pressionado. Marcação em cima dele. Bem, bem. Toma a bola. Se levantar a cabeça, dá pra tocar. Bernardo Silva. Gol. Pra ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrubando completamente a vara. E o Bernardo Silva foi muito feliz no lance. Fez a leitura correta. E percebeu a chance de bater direto. Bateu forte. De meia distância. E ela foi morrer no fundo do gol. A gente vê que o Manchester City vai mantendo a posse de bola. O que mostra que o time não tirou o pé. Mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito essa vitória até aqui. Pois é, Caioba. E estão com a posse da bola. Podem ir pra cima. Ampliar o adversário. Não tem paz, amigo. Kevin De Bruyne. Defendeu. A tensão tá em jogo. Subiu a bandeira. Impedimento claríssimo. Olha a paz pra tentar dar regularidade ao lance, Caio. E tava mesmo em posição irregular. Voltando, né? A leitura de jogo não foi a correta. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Ant todo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lukaku Ótima enfiada de bola Aparece a zaga para roubar Lautaro recebe Olha a torcida pedindo chute Se estica o goleiro e faz a defesa. Escanteio, batido curto. Bola roubada, atenção. Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. Carimba a defesa. Zalianoglu. Passa para o Lukaku. Intercepta e mata o ataque. Rodri. Descendo para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Bola no marês. A posse volta para eles. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Para a bola rolar. Consegue o desarme. Olha só o gol. Impedido. Foi por pouco. Placa levantada. Vem alteração no Manchester City. Bem no desarme. A bola sai pela lateral. No limite, evita a saída. Está valendo. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Errou o passe. Deu de presente. Corredor vazio. Corredor vazio a Internacional e pode aproveitar a beira do campo. foi bem. Desarma a bola. Desarma a bola. Vem descanteio. Bate curto. Quero ver. Pega na marcação. Lukaku com a bola. Só fazer para diminuir. Defesaça do Ederson. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Bola no Maris. Ele a bola, o goleiro e o gol. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Atenção. Tem alteração. Tem alteração. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa. Intercepta. Bola no Maris. É só mandar para o gol. Gol. Para abrir. Três de vantagem no placar. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E o Haaland viu que dava para chutar dali mesmo. De meia distância. E foi muito feliz. Pegou na veia. E fez um belo gol. Vai pintando o goleiro. Dá três a zero. Apinta o ar. Acabou. Temos um novo campeão da Copa Caioba. Que grande conquista, Vilani. Cada atleta hoje escreveu o seu nome na história do clube. Eram dois grandes times nessa decisão. Ei, futebol. De um lado muita alegria. De outro muita tristeza. Não dá para dizer, no entanto, Caio, que o título não está em boas mãos, amigo. É isso, Vilani. Jogaram muita bola. E mereceram ficar com o troféu. O que é o torre saura do clube. AESSO. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL